Bom pessoal, galera aí do CX20 Brasil, eu estou aqui com uma dúvida que o Ericsson enviou e ele quer saber a forma como a gente deve conectar o cabo de sinalização no gimbal, se a gente pode conectar na vertical, na horizontal. Bom, considerando a placa nesta posição, eu vou chamar de vertical, a conexão que eu tenho aqui com o cabo. Então, eu conectando o cabo nessa posição, eu estou conectando na posição vertical, ok? Conectando o cabo nessa posição aqui, eu estou conectando na posição horizontal. Normalmente, os cabos que a gente usa, para esse tipo de conexão, são cabos de três vias. Como vocês podem ver, o mais popular é vermelho, preto e branco, ou preto, vermelho e branco. Na saída da placa, normalmente, a gente tem um conjunto de três pinos de um lado e mais três pinos do outro. Acontece que a placa dele veio com pinos adicionais. Aqui a minha só tem as perfurações, mas não são utilizados os pinos, não tem nada soldado aqui, o que dariam quatro pinos também. Aí ele perguntou, poxa, mas eu vi um vídeo em que o rapaz conectou na horizontal, eu posso fazer isso também? Pode, você pode fazer. Porque, para que a placa funcione, você precisa basicamente de dois fios. Que é o terra, ou o GND, e o fio de sinalização. Como essa placa aqui já tem alimentação externa, tem uma alimentação adicional, então eu posso usar o próprio aterramento da alimentação como GND da placa toda. Porque só existe um GND para a placa toda. Então, uma vez que você alimenta com chicote de alimentação, o GND já está valendo para toda a placa. Então, eu poderia simplesmente selecionar apenas os pinos de sinalização e conectar os pinos de sinalização na saída do CX20. Vai funcionar, mas para isso eu precisaria saber com certeza onde estão os pinos de sinalização no CX20 e onde estão localizados aqui na placa a entrada dos pinos de sinalização. Então, selecionar apenas dois fios aqui no chicote, ir lá e conectar apenas na posição de sinalização. Então, eu reduziria, por exemplo, a quantidade de cabos. Eu não precisaria de dois chicotes desse aqui. Por exemplo, se eu fizer da maneira convencional, eu preciso de um chicote e de outro chicote para poder fazer a conexão. Então, com esses dois chicotes aqui, eu já teria a minha conexão com o meu CX20. Repare que aqui eu tenho seis fios. Ou eu poderia fazer de outra maneira, ao invés de usar dois chicotes, usar apenas um na horizontal e ir lá no CX20 e conectar os dois fios que eu usei, no caso aqui o branco e o vermelho, na posição de saída de sinalização do CX20. Ele vai funcionar, numa boa. Bom, na minha opinião, é uma atividade, é uma operação relativamente simples. Eu não vejo nenhuma dificuldade em fazer isso, mas parece que para algumas pessoas, principalmente quem não tem conhecimento de eletrônica, essas coisas se tornam bem complexas. De maneira que eu não recomendo. Se você não tem segurança, se você não sabe o que está fazendo, eu não recomendo você fazer isso. Faça da maneira convencional mesmo, você não vai ter nenhuma perda. E, enfim, mudando aqui, o único ganho que você tem é descartar a utilização de um chicote adicional. Então, não é lá a grande vantagem. Talvez em termos de organização, porque seriam menos fios para você ter que lidar com eles, escondendo, organizando, enfim. Então, normalmente a gente faz muito isso, eu principalmente faço muito isso, na conexão do receptor com a placa controladora. que eu teria aqui pelo menos quatro posições, seria um, ok? Vamos lá, dois. Normalmente eu uso esse método muito para conectar o receptor à placa controladora. Olha, três. Olha só, só para conseguir os quatro canais necessários, os quatro canais mínimos para controlar o meu quadricóptero, eu precisaria de quatro cabos aqui, ok? O que eu costumo fazer? Ao invés de usar quatro cabos, eu faço isso. Vocês vão entender aqui o que eu faço. Eu pego o primeiro cabo, conecto ele nessa posição aqui, ok? E os demais pinos, eu uso apenas o pino de sinalização. E aí eu pego um conector, um chicote desse aqui de três vias, e conecto aqui no transmissor. Pronto. Eu já tenho aqui todas as saídas necessárias. Uma vez que o terra já está aqui, e é válido para todo o receptor, o vermelho, que é o 5V, que alimenta o receptor, também já está aqui presente. Eu não preciso de mais uma alimentação no receptor. Apenas uma já é o suficiente. E o resto é tudo sinalização. Então eu pego o conector e plugo ele na posição de sinalização. E aí eu tenho essas quatro vias que eu preciso de sinalização. Vou lá na placa controladora, conecto esse aqui, e esse chicote aqui eu conecto apenas ele nos pinos de sinalização. E aí eu evito de colocar dois chicotes adicionais no meu receptor. E aí fica mais fácil de organizar e tudo mais. Mas isso é uma operação que, apesar de simples, pode confundir a cabeça de alguém. Então, se você não sabe o que está fazendo, vai da maneira convencional mesmo. Você não terá grandes ganhos mudando ou fazendo de outra maneira. Existem muitas maneiras de se fazer muitas coisas. Não existe uma maneira rígida, propriamente dita, de se conectar receptor, transmissor, gimbals e etc. Enfim, vai do seu conhecimento técnico, da sua habilidade. Mas eu recomendo o convencional para aqueles que ainda não têm certa habilidade eletrônica ou habilidade técnica necessária para poder fazer as adaptações que facilitem a vida. Tá bom, gente? Então é isso. Eu não sei se vocês conseguiram entender. Qualquer dúvida, posta lá e eu tento ajudar de alguma maneira. Valeu. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço para todo mundo aí.